O autor do ataque a tiros em uma escola em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto em sua cela, na casa de custódia de Londrina, na noite de terça-feira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para Averiguações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou que o assassino de 21 anos foi encontrado morto na cela da casa de custódia e que o Departamento de Polícia Penal do Estado instalou o procedimento interno para apurar o caso. Dois estudantes morreram no ataque ao colégio na manhã da última segunda-feira. Foram baleados e morreram Caroline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos. Os dois, que eram namorados, foram baleados na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, o atirador, ex-aluno da instituição, teve acesso à unidade de ensino informando que iria buscar documentos. Ao entrar na escola, iniciou os disparos contra estudantes. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, disse que o atirador planejava o ataque há cerca de quatro anos. O ex-aluno teria comprado a arma usada no crime há cerca de um mês e meio e estudado pela internet como fazer atentados desde 2014. O ex-aluno havia dito que não conhecia as vítimas do colégio.